É, agora vai, você que está acompanhando o desafio que Jéssica Tabas e eu estamos enfrentando para uma vida mais saudável, né? Também tem a ver com alimentação. Para ter uma qualidade de vida é fundamental. Bom, mas eu sei que muitas vezes é difícil, né? Ter toda aquela organização de arrumar as marmitinhas da semana. Por isso, Jéssica Tabas, que está aqui comigo no Agora Vai, mostra para a gente que é possível sim ser saudável, mesmo aí com a nossa rotina bastante agitada. Vamos dar uma olhada. Todos os dias da semana é assim. Eu chego para trabalhar cheia de bolsas e já vou logo para a cozinha. Guardo todas as marmitinhas do dia na geladeira. Mas a gente sabe que conciliar a rotina corrida com a organização alimentar não é nada fácil, né? Quase você não tem tempo de preparar alimentos saudáveis, devido à correria mesmo. Eu não tenho horário de almoço, então é qualquer besteira na rua aí já era isso mesmo. Geralmente na rotina do trabalho a gente não consegue colocar os horários corretos para comer, para se alimentar melhor. Geralmente de duas em duas horas você não tem esse intervalo para parar e se alimentar. O desafio é grande, mas não impossível. Eu e o Marcelo Casagrande tivemos uma ajudinha nesse processo. Aprendemos a organizar melhor as nossas refeições com base nas marmitas saudáveis que a empresária e nutricionista Suelen prepara para a gente. No seu caso mesmo, a gente tem o cardápio da nutricionista, daí eu estudo esse cardápio e aí eu faço a elaboração dele de acordo com o que a sua nutricionista pediu e aí pensando na forma de preparo, que é sempre muito importante. Então não adianta só saber do alimento e não saber preparar ele de forma saudável. A gente tem sempre a preocupação e aí o meu supervisionamento de compras, de seleção do alimento. Então os alimentos é 100% natural, a gente não usa nada industrializado, os temperos utilizados. Então a gente usa azeite, óleo de coco ou a manteiga guia que hoje é recomendado. Mas é possível fazer isso em casa também, viu? A pessoa só precisa ter um tempo para ir talvez no mercado, fazer uma seleção, selecionar e selecionar um dia para estar preparando. Ela faz todo o preparo e pode deixar congeladinho para a semana inteira. A gente usa o arroz integral, então substituindo o branco, que é sempre fundamental dizer que ele é rico em fibras. Ou a gente pode utilizar o feijão, ou a lentilha, ou o grão de bico, também são substitutos. E aí a gente usa a proteína, sempre uma proteína magra. Legumes diversos, cenoura, brócolis, o que você tem na geladeira. Não é uma dieta, não é um mês, dois meses. É uma mudança de hábito alimentar, que é para uma vida. A gente tem pessoas que relatam, chegam para nós e falam, Suelen, literalmente mudou os meus exames. Suelen, eu tive um problema seríssimo, eu tive um infarto. E o médico só fala que eu não morri porque eu tenho uma alimentação saudável. Então, independente se vai levar, fazer a mamitinha, ou optar por comer no restaurante, opte sempre pelo alimento saudável e de forma mais organizada no prato. Um carboidrato, uma proteína e uma salada. Aí está perfeito. Depois disso é só degustar, vamos lá? Só aproveitar, isso mesmo. E olha, posso garantir para vocês, eu não posso contar quanto a gente já perdeu ainda, porque vamos revelar na semana que vem, mas olha, a calça já está ficando larga, pessoal. O costume também já está bastante largo, porque comer de maneira correta, realmente ter um acompanhamento de profissionais é sempre fundamental. Você que está acompanhando o nosso Agora Vai, entra lá no meu Instagram, Casagrande Marcelo. Lá a gente vai colocando nos stories ali, vai colocando todos os bastidores, coloca as mamitinhas que a gente está comendo, para servir de inspiração para você também. E eu quero a sua participação, viu? Manda o seu alô, faz o seu desabafo por inbox comigo, conta como é que está fazendo esse acompanhamento e, claro, se inspire com a gente. Toda sexta-feira a gente traz dicas para você no nosso Agora Vai.